Com o PT governando o Brasil e o Piauí, nossa gente melhorou de vida. Isso só foi possível porque havia sintonia entre o presidente Lula e o governador Wellington Dias. Agora é hora de novos avanços, novas conquistas, com novas ideias e sangue novo. Um Piauí com mais empregos e oportunidades para todos e todas. Um Piauí que inclui você e sua família. Somos o Partido dos Trabalhadores.